Eu tenho um cabo de... Eu tenho um cabo de... Mas de novo, Juninho! Esse carro vai descer lá no meio do rio... Mas ele que falou! Sai daí de trás, eu vou dar um tranquinho de ré! Sai daí, sai daí! Sai daí, eu tô freado, cara! Sai, todo mundo! Sai, todo mundo! Vai! 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 Dentro da água! Dentro da água! Dentro da água! Filha da puta! Dentro da água! Agora sai, gordinho, viado! Filha da puta! Sai daí, dentro do rio! Sai dentro do rio! Fala a boca, você que nem tá ajudando, hein! Vai, vambora! O carro quase pegou! Ele pegou, mano! Ele sobe, você dá um tranquinho! Ninguém! Não empurra aqui no barro, não, cara! Não empurra, cara! Vambora, vai! Vai, vai, vai! Vai! Ô, tem que ter o caramê, hein, né? Vai! O Gabriel bateu, não! Apareceu no carro! Quer dar a mão, droguinho? Vai! Vamos, vamos, vamos! Vai, Nelson! Eu tenho que filmar, caralho! Eu tenho que filmar! Vambora, pegou todo mundo? Vai! Vai! Um, dois, três e foi, hein! Vai! Bora! Ninguém sobe esse carro aí, não, pô! Olha só, velho!